Léo Santona foi a Xambioar do Tocantins para o Carnachan do 2022. Confira agora os melhores momentos. Léo Santona foi a Xambioar do 2022. Léo Santona foi a Xambioar. Léo Santona foi a Xambioar. Léo Santona foi a Xambioar do 2022. Léo Santona foi a Xambioar do 2022. Minha galera de Xambia, o que foi isso? Eu confesso, estava ansioso pra caramba e digo, rapaz, nunca fui lá em Xambia, será que o povo realmente curte meu trabalho, sabe minhas canções? Eu sou sempre assim, tá gente? Sem demagogia alguma, tô sendo bem sincero, quem trabalha comigo sabe que eu sou ansioso ao extremo, fico o tempo todo me perguntando como é que tá o evento, e o povo, e a energia, e o povo tá cantando minha canção, enfim, eu sei de fato como o meu trabalho tá sendo bem feito, e que de fato automaticamente vem o reconhecimento, mas é de mim isso que eu não quero perder, que eu tô sendo sempre surpreendido, e isso é gostoso pra caramba, Xambia, hoje foi uma noite que eu jamais esquecerei, muito obrigado Tocantins, valeu a pena demais, 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 toda essa logística pra chegar até aqui, foi incrível, muito obrigado, nossa, tô em êxtase aqui, muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.